Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui tá o meu fermento, né? Meu fermento que esse aqui é o Levan e aí ele já tem bastante tempo que tá na geladeira e hoje eu resolvi tá tirando ele da geladeira, né? E vou tá colocando aqui na vasilha e vou tá alimentando ele com 50 gramas de farinha de trigo pra 50 ml de água e aí vou tá fazendo a alimentação dele até ele chegar no pico. Quando ele estiver bem ativado, eu vou tá mostrando pra vocês o próximo passo pra gente tá fazendo a desidratação dele, tá certo? Porque a desidratação faz que o teu fermento ele fique seco, né? Fique em tempo seco e aí você não precisa tá fazendo tanta alimentação dele, tá certo? Então pessoal, eu já separei aqui os ingredientes que é 50 ml de água pra 50 gramas de farinha de trigo. Aqui já tá o Levan, né? Ele tá desse jeito aqui, ó, pelo fato que ele ficou muito tempo dentro da geladeira, não foi alimentado e aí o fermento Levan, ele fica assim, né? Dormindo. Então, pra gente poder tá vendo ele ativado, a gente tem que tá fazendo a alimentação dele. Então quando você coloca ele dentro da geladeira, ele começa a entrar ali, é... em um tempo de dormência, tá? Então por isso ele fica assim, tá vendo? Você até pensa que ele tá morto, mas ele não tá, tá certo? Então vamos tá fazendo aqui a ativação desse Levan. Então eu vou colocar aqui, ó, as 50 gramas de farinha de trigo. Se você tiver centeio, aí você... ou também uma colher de farinha integral, você pode tá colocando aqui que vai dar mais força pra ele, tá certo? E aqui 50 ml de água. Agora é só misturar tudo bem misturadinho. Como eu tô filmando aqui com a mão, fica mais ruim. Mas eu vou aqui misturando. Então, pessoal, depois de ter misturado bem, ó, olha só como é que ele fica. E lembrando que ele ainda tá gelado também, tá certo? Então, de acordo com que ele vai entrando em temperatura ambiente, ele vai fermentando. Tá certo? Aí você vai dando uma incorporada nele, misturando ele, deixando que o ar entre dentro do fermento, pois isso aí é... fica melhor o Levan, tá certo? E aí, gente, eu vou tá... Eu já fiz essa primeira alimentação aqui e aí vou esperar, né? Ver se ele cresce. Se caso ele estiver muito fraco, eu vou ter que fazer mais uma ou duas alimentações nele com a mesma quantidade de ingredientes, que no caso foi 50 gramas de farinha de trigo com a 50 ml de água, tá certo? E aí ele vai ficar assim nessa consistência. Lembrando que ele pode ficar mais... mais mole de acordo com que ele vai fermentando. No caso, como fica também a esponja. A gente faz a esponja mais dura, mas aí quando ela fermenta bem, ela começa a dar uma amolecida, tá bom? Então, eu vou... tá... guardando, colocando um papelzinho aqui pra ver o filme e colocando ele dentro do micro-ondas e deixando ele fermentar. depois eu volto falando pra vocês se eu fiz mais alguma alimentação ou não pra gente começar com o processo de secagem dele. Olha só, pessoal. Eu vou precisar aqui de uma forma. Já coloquei óleo aqui. Agora é só pincelar esse óleo. Se você não quiser passar o óleo, você pode estar colocando... Se você não quiser estar passando o óleo, pode estar passando aquele papel manteiga. também que dá certo. Mas aqui no meu caso eu vou estar passando aqui o... Pincelando aqui o óleo. Pincelo por toda a forma. Pra gente estar colocando aqui o nosso levão pra ele começar o processo de secagem. Pronto. O levão ele tá aqui, ó. Eu falei pra vocês que ia colocar um plástico aqui ou alguma coisa. Coloquei ele dentro do micro-ondas e ele ficou por sete horas. E olha só como é que ele tá agora. Agora eu venho e derramo ele aqui, ó. Dentro da forma. Olha só. Quanto mais espalhado e maior a forma melhor é pra vocês poderem estar ele secar mais rápido. Tá certo? Eu vou colocar todo o levão aqui dentro da forma. Pronto, gente. Já coloquei todo ele aqui e agora vocês vão fazer assim, ó. Só colocar ele assim pra ficar bem espalhadinho e uma camada bem fininha, tá? Olha só. O importante é ficar uma camada bem fina que ele vai começar a secar e aí vai dar certo. Passei um pouco de óleo também aqui na na colher na parte de baixo da colher. Olha só, pessoal. Já terminei aqui, ó. Tá vendo que ficou uma camada bem fininha da massa do levão aí. Não ficou não consegui completar aqui toda a forma mas isso aí não tem problema não porque aqui o intuito é deixar bem espalhado, né? É uma camada fina pra vocês pra ela ter uma secagem mais fácil, né? Ela vai secar mais facilmente do que você deixar uma uma camada grossa. Pra facilitar aqui minha vida, né? Como a forma eu passei óleo e essa parte aqui, ó você vê que é bem ruim pra você tá passando com a colher porque toda hora gruda na colher mesmo eu passando óleo nela eu tive a ideia de colocar aqui uma vasilha com água e aí eu vou colocando aqui mergulhando a colher e passando aqui tá? e vou passando aqui aí assim vai alisando a massa e não gruda na colher tá vendo? aí eu coloco aqui a colher de novo e vou fazendo esse processo e assim vai ficando quando começa a grudar você vem aqui de novo mergulha a colher e vai fazendo assim até ficar todo espalhado tá vendo? então pessoal agora a gente coloca essa forma no sol né e deixar secar quando secar bem daí eu venho mostrar pra vocês é quantas horas ficou no sol tá certo? e quanto tempo levou pra secar todo tá certo? olha só pessoal como foi que ficou aqui nosso levoinho ó tá? ele começou a dar ressecada ó tá vendo? ele fica bem sequinho ó tá vendo? e assim eu vou tá retirando ele aqui da forma olha só ele ainda dá mais uma secada tem umas partes que já tá bem secas tem outras que ainda tem um pouco de umidade vocês percebem aí ó mas aí não tem problema só você retira ele todinho aqui da forma e aí coloca ele novamente no sol aqui em Brasília como é bem seco o clima então ele secou bem rápido fica chegar esse ponto aqui né e aí ele fica assim bem seco ó bem ressecado o fermento e ele realmente fica com cheirinho de fermento e aí quando eu for fazer a receita eu vou tá fazendo a receita utilizando esse levão aqui eu vou tá vindo mostrar pra vocês como faz a hidratação dele tá certo? olha só esses cantos que fica mais sequinho ele ressecou mais rápido tá vendo? ficou bem sequinho já essas outras partes que ficou mais grossa elas ficam menos secas ficou mais mole mais úmida mas aí é só você deixar secar mais que ele é fica sequinho e aí você pode ir quebrando ele todinho aqui tirando ele da forma que a gente vai deixar ele secar mais um pouco pra ele ficar totalmente seco e não criar nenhum tipo de mofo tá bom? a gente vai guardar ele dentro de um vidro bem fechado e aí vai deixar ele fora da geladeira tá certo? e aí então o próximo passo vai ser deixar esse levão ele secar novamente mais um pouco e aí depois quando ele secar você pode colocar ele dentro de um vidro e deixar ele lá vai estar reservando deixando ele lá dentro do vidro sem nenhum tipo de umidade e aí quando você quiser fazer a receita eu vou estar trazendo aí nos próximos vídeos como é que faz a receita utilizando esse levão assim e o levão assim nessa forma desidratado ele é muito bom pelo fato de você não ter que estar hidratando ele fazendo a alimentação dele muitas vezes você pode estar deixando ele assim o tempo que você quiser que não precisa de alimentação você só vai alimentar ele quando você for fazer algum tipo de receita certo? então pessoal espero que vocês tenham gostado desse vídeo se vocês gostaram vocês comentam compartilham deixem o joinha de vocês que é muito importante aqui para o canal tá bom? se vocês tiver alguma dúvida pode estar deixando aí também nos comentários que eu vou estar respondendo todos vocês tirando as dúvidas e até o próximo vídeo tchau tchau